Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todas que estão assistindo a gente aqui. Eu estava aqui numa hora o papo com a Marise já há uns 10 minutinhos sobre o Leonardo da Vinci, achando que estava transmitindo e não estava transmitindo. Bom dia a todas. Eu não vou conseguir vê-las hoje? Quem está na sala? Elas estão no YouTube, elas não estão na sala, porque a gente está transmitindo direto no YouTube, tá bom? Entendi, entendi. Bom dia, bom dia, bom dia a todas que estão assistindo a gente aqui. Escola Brasileira de Etiqueta está no ar. Eu já tinha dado bom dia para todas vocês umas cinco vezes aqui. Bom dia, bom dia, Lívia Galvão, bom dia, Andréa Alves, bom dia, Andréa Heidmann, bom dia, Ana Luísa, bom dia, Alessandra Milano, Dirciane, Cris Cobeiros, Bom dia, Thelma, bom dia, Fabrícia Arashiro, bom dia, Márcia, bom dia, Cristina, bom dia a todas. Sejam todas bem-vindas aqui à nossa live da Escola Brasileira de Etiqueta. Eu não sei se todo mundo me conhece, acho que sim pelo curso, mas eu sou Leonardo Prevô, sou sócio da Escola Brasileira de Etiqueta, diretor de estratégia, infelizmente a Patrícia não pôde participar hoje. Ela teve um pequeno contratempo e aí ela me pediu para assumir hoje a aula de repertório de vocês. Então, bom dia, sejam todas bem-vindas. Desculpe a confusão, estou batendo um papo aqui com a Marisa, mas foi bom, já aquecemos os motores, não é, Marisa? Sim, com certeza. Muito bom, então estamos aqui com a Marisa e nossa correspondente. Ah, bom dia, Flávia Santos, bom dia. Estamos aqui ao vivo com a nossa correspondente da Itália, Marisa, professora de História, não é, Marisa? Quer falar um pouquinho de você? Sim, faz 17 anos que eu moro em Florença, na verdade eu saí do Brasil aos 20 com a intenção de fazer 4 anos de universidade no Japão, aonde conheci um italiano e vim parar aqui na Itália, então faz 17 anos que moro em Florença, atualmente na área de Fiesole, para quem conhece essa região que é maravilhosa, e estudei História da Arte para o Turismo, atualmente trabalho com o turismo também, e como o Leonardo disse, sou correspondente da Escola de Etiqueta Brasileira, como é um prazer, é uma honra para mim. Obrigado, que bom, que bom, Marisa. Muito bom, então hoje nós vamos falar sobre Leonardo da Vinci, é isso, o meu chará? Sim, sim, sim. O grande inventor Leonardo da Vinci, sabe, gente, eu sempre me interessei por Leonardo da Vinci, não sei se é porque ele é meu chará, mas também por isso, mas também porque ele teve uma vida muito interessante, ele criou uma série de invenções, não é, Marisa? Uma série de invenções que beneficiaram a nossa comunidade como um todo e que também beneficiaram o mundo da etiqueta e da excelência do desenvolvimento humano, não é, Marisa? Você poderia falar um pouquinho para nós sobre Leonardo da Vinci, sobre as invenções dele, a participação dele em Firenze? Leonardo da Vinci foi o precursor de muitas invenções, mas, na verdade, escreveu vários códigos, como vocês devem saber, esses códigos hoje se encontram espalhados não somente pela Itália, mas por vários lugares, vários museus do mundo, e o problema maior foi que as pessoas não o consideraram da forma que deveria ser considerado, e eles só descobriram que Leonardo já tinha inventado ou imaginado que seria possível criar, vamos dizer, o helicóptero, ou o motor do avião, ou paraquedas, ou até mesmo a roupa que você utiliza embaixo da água, bicicleta, entre outros, quando todos já tinham inventado essas maravilhas que fazem parte da nossa casa. Então, realmente, Leonardo não foi, a gente fala que ele não foi um grande pintor, ele não foi um grande xingueiro, não foi um grande arquiteto, ele foi tudo, porque foi um grande estudioso insaciável de todas as áreas. Puxa, que legal, Marisa, que legal. E, Marisa, me fala de uma invenção inusitada do Leonardo da Vinci, uma invenção que ninguém sabe que ele inventou, mas que é muito presente no ramo da etiqueta. Na etiqueta, a gente pode dizer, vamos dizer, na etiqueta para o business, podemos dizer uma invenção que, na Itália, ele foi o primeiro a ter a ideia, o nosso currículo, o portfólio. Quando ele estava em Florença e sentiu que Florença já tinha passado o tempo dele permanecer ali, ele resolveu escrever um currículo com seus dados pessoais, com os experimentos que ele tinha inventado, com os estudos que ele tinha feito, o que ele podia proporcionar, como era a sua personalidade, os interesses que ele tinha, tanto que ele vai elencar nesse currículo, como muitos, não sei se todos sabem, mas o maior desejo da vida de Leonardo foi ser reconhecido como engenheiro militar. Então, ele fez questão de elencar nesse portfólio, nesse currículo, visto que era um período de grande estabilidade na Itália. todos os experimentos, todas as invenções que ele tinha feito, como praticamente uma metralhadora móvel ou canhões que pareciam estar acoplados em um, vamos, parecia um carro, mas na verdade não existia carro naquele momento, entre outros. Então, ele faz aquele elenco enorme, tentando, ao menos, aguçar a curiosidade das famílias importantes, porque, para quem que ele manda? Ele manda para os esforços, ele manda para o Malatesta, ele manda para várias famílias importantes, tanto que vai ser os esforços que vão, Ludovico Moro, que vai convidá-lo a fazer parte da corte dos esforços em Milão. Então, nesse portfólio também, lá bem pequenininho, por último, gente, imagina, ele escreve assim, e também pinto, se vocês precisarem desse meu dom, desse meu talento mínimo. Eu também pinto isso. E eu imagino que para poder transitar nessa vida da corte, mas o Leonardo da Vinci, ele precisava, enfim, ter uma série de habilidades. O que você acha que foi mais relevante para o Leonardo da Vinci, para ele poder participar desse meio, que costuma ser um pouco distante, naquela época, inclusive, era um meio um pouco distante da maioria das pessoas, mas que se você quisesse alguém se relacionar com o negócio, você precisaria se relacionar com essas pessoas. O que você acha, na sua opinião, que era uma habilidade principal que ele tinha, ou alguma coisa que ele criou, alguma coisa dele, para poder transitar nesse meio? Leonardo, eu faço só uma comparação. Leonardo da Vinci nasceu em 1450, enquanto Michelangelo, sempre de Florença, nasceu 25 anos depois. Ambos eram completamente o oposto. Enquanto Leonardo da Vinci era muito sociável, muito expansivo, conseguia se adaptar a qualquer situação, talvez seja essa uma das características principais que o fez viajar, praticamente, por todas as cortes da Europa, porque, não sei se vocês sabem, no final da sua vida, ele vai justamente para a França, para a corte do Francisco I, e permanece por lá por dois anos. Então, essa capacidade de adaptação, essa capacidade de querer estudar e compreender o que ele não conhecia, fez com que ele se desse bem em todas as situações e os momentos da vida dele. Até menos do que em Florença, porque em Florença, ele sendo florentino, ou fiorentino, vamos dizer assim, e de uma linhagem inferior aos outros amigos, colegas de profissão, entre outros, ele teve até alguns problemas de ser menosprezado e ignorado, às vezes até sofreu bullying quando era mais jovem, porque ele chega na cidade de Florença, capital, quando ele tem 16 anos, aproximadamente. Nossa, que interessante, interessante. E eu acho que, muito interessante, para quem não sabe qual é a minha área de experiência, acho que todo mundo sabe, porque todo mundo é bem presente aqui na escola, mas a minha parte é desenvolvimento humano, então essas características humanas de Leonardo da Vinci, essas habilidades, essas competências que ele desenvolveu, para mim me interessam muito, porque, no fundo, quando a gente está falando de etiqueta, Marisa, a gente está falando também de desenvolvimento humano, de repertório, mas principalmente de desenvolvimento humano para falar sobre etiqueta, para trazer a excelência. Então, eu acho muito interessante quando você diz que Leonardo da Vinci tinha uma adaptabilidade muito grande para poder se adaptar a cortes diferentes, pessoas diferentes, e Marise, como é que você acha que ele fazia esse intercâmbio para ele conseguir transitar por esses meios diferentes? Como é que você acha que ele, digamos assim, conseguia encantar essas pessoas? Porque, de certa forma, ele tinha que encantar essas pessoas. Eu não sei, eu sou leigo no assunto, mas ele não era nobre, era nobre? Não, a maior parte dos nossos artistas, eles não são nobres, são burgueses. Por exemplo, o pai do Leonardo da Vinci era um, nós chamamos de um notai, um tabelião. A família toda era de tabeliões. Então, Leonardo nasce numa pequena cidadezinha que se chama Vinci, que faz justamente parte da cidade de Florença, e até praticamente 15, 16 anos ele vive nessa cidade. O pai, sendo um tabelião, ele vinha frequentemente para Florença e vai ser uma dessas ocasiões, vendo o Leonardo, como ele pintava, como ele fazia os desenhos dele, ele acredita que, voltando só um pouquinho, abrindo parênteses, ele é filho dos 20, mas ele é um filho ilegítimo. Então, significa que até o momento que ele fosse reconhecido como filho ilegítimo, até esse momento ele não teria direito a absolutamente nada. Então, o pai, pensando no futuro de Leonardo e vendo que ele tinha talento para pintar, naquele momento, pintar, somente desenhar, ele decide trazer Leonardo para Firenze e pedir para um dos amigos dele, que se chama Verróquio, para receber Leonardo no seu ateliê, que nós chamamos de bodega. Verróquio era um dos artesões mais importantes nesse período. E Leonardo vem para a cidade de Florença justamente por esse motivo, mas sempre na condição de filho ilegítimo, porque ele só seria legitimado quando o pai se casasse e tivesse o primeiro filho desse casamento. Porém, Leonardo vai ter o primeiro irmão quando ele já tem 20 anos e o pai já tinha casado muitas vezes, então ele se aproxima muito de algumas madrinas, vamos dizer, ou madrastas, que foram muito afetuosas, ou tratavam como filho, visto que ele era a única criança que corria de um lado para o outro dentro da casa dos 20, na cidade de 20. Interessante, 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 obrigado. Deixa eu ver quem está assistindo aqui, então. Bom dia, bom dia, Cláudia Carpe, bom dia, Tereza, bom dia, Priscila, bom dia, Sônia Silveira, bom dia, bom dia, Andréa Nalini, bom dia, Ieda, bom dia, Valflor, bom dia, Marinalva, bom dia, Lídia Amara, seja bem-vinda, nossa litorada aqui assistindo a gente. Se quiserem fazer alguma pergunta, perdão, Leão, se quiserem fazer uma pergunta, aproveitem, estou à disposição por aqui, se souber responder, obviamente. A Lídia Galvão tem um comentário, o currículo dele deveria ser enorme. Mas, Lídia, você acredita que ele era muito humilde? O Leonardo da Vinci, eu sempre passo uma comparação entre Leonardo e Michelangelo, porque Michelangelo era o gênio, então ele se sentia superior a todos, ele achava, assim, que ele não tinha que seguir convenções, ele não tinha que respeitar ninguém, principalmente em relação às obras dele. Michelangelo era muito rebelde, tanto que, depois da morte dele, nós vamos entrar num novo estilo artístico que se chama o maneirismo, porque quando ele pintava e as pessoas o criticavam, dizendo, mas, obviamente, mesmo que nós não tínhamos escolas de arte, de pintura, naquele período, tinha algumas regras, como o estilo bizantino, o estilo gótico, o estilo românico, entre outros, então falamos de um período que é do renascimento, que as pessoas, os artistas, se influenciavam muito justamente no humanismo e, de consequência, no neoplatônico, era muito, tudo dependia da sua muso, do seu muso, da sua interpretação, com base na arte clássica, que seria a arte grega, helenística, e no final romana, mas, quando as pessoas olhavam para os desenhos, para os esboços, usavam para as esculturas, até pintura, porque Michelangelo também pintava, e diziam para ele, nossa, Michelangelo, mas não é assim, ou seja, não é desse jeito que se faz na arte, ele respondia simplesmente, faça a minha maneira, ou seja, faça do meu jeito, depois da morte dele, maneira, virou um maneirismo, onde os artistas continuaram pintando, seguindo regras, mas, de uma certa forma, davam um toque pessoal para serem reconhecidos pelo próprio talento, naquele pequeno pedacinho que era pessoal da própria pessoa, e o Leonardo, a diferença, ele tinha muita curiosidade, como o Leonardo, nosso querido Leonardo, falou, que tem o mesmo nome que ele, em relação à etiqueta, que na Itália nós chamamos de Galateu, ele fazia muito mais parte nesse contexto de etiqueta, de ouvir, de refletir, de não tratar mal as pessoas, aceitando ou não, ele, às vezes, tinha uma empatia pela ideia dos outros, mas, no final, com um bom ariano, ele fazia do jeito que ele queria, sem ter que dizer, ó, vou fazer desse jeito porque eu quero, ele simplesmente, educadamente, elegantemente, ele fazia a moto que ele achava mais importante ou correto para ele. Elegantemente, ele é mais fácil. Sim, elegantemente. Ótimo, ótimo, Marisa. Temos algumas perguntas aqui, tá? Então, por que Leonardo da Vinci era ilegítimo? Então, é a Eliana que fez essa pergunta, né? Isso, Eliane. Então, Eliana, o Leonardo vai nascer de uma relação de amor do pai de Leonardo com uma jovem alguns dizem que era uma escrava, alguns dizem que era uma camponesa, não temos muitos documentos relacionados à mãe de Leonardo, só sabemos que ela se chamava Catarina em português ou Catarina em italiano, mas quando o Leonardo nasce, é de um amor, não de uma relação, eles não eram casados, então, por isso que ele vai ser um filho legítimo, porque nesse período dos casamentos, nesse período, e algumas sociedades até hoje, por muito tempo, os casamentos eram por conveniência, ou eu queria aumentar o meu escritório ou o meu cartório ou enriquecer, praticamente, os médicos da cidade de Florença da Toscana, todos casaram por conveniência e não por amor, os parceiros foram sempre escolhidos através de papas, através de cardeais ou pessoas importantes que faziam parte da mesma família, um exemplo desse Caterina de Médici, que ela também foi uma fiorentina da família Médici, e o casamento dela foi tratado entre o Papa Clemente VII, que é um Papa medício da família Médici, com o rei Francisco I, então, ela se casa com o filho do rei Francisco I, Henrique II, e, de acordo com os eventos que acontecem, ela vai se tornar a primeira rainha italiana na França. Então, o mesmo aconteceu, o pai de Leonardo, não sabemos se se apaixonou ou não, mas ele teve essa criança, o avô do Leonardo era muito religioso, do momento que ele fica sabendo que a Caterina vai ter uma criança, ele vai lá, pega a criança, que é o Leonardo, batiza, para vocês terem uma ideia, Leonardo era ilegítimo, mas ele teve quatro madrinhas, foi uma festa enorme o nascimento dele, porque, mesmo sendo ilegítimo, era filho homem, a gente sempre brinca que o filho homem é muito importante, porque, quem sabe, se ele não tivesse tido irmãos, ele poderia administrar todo o patrimônio da família. Então, o avô diz, ok, vou seguir tudo direitinho, vou batizar o Leonardo, tanto que ele compra uma casa para a mãe e faz com que a mãe se case com um açougueiro, tipo assim, faz com que a mãe não seja considerada uma pessoa que não se casou, uma pessoa marginalizada, e deixa Leonardo por alguns anos com a mãe, só que ele percebe que o filho casa, não tem neto, ele fala, não, vou ter que trazer o Leonardo para cá, porque a gente nunca se sabe, e o Leonardo passa a viver com os avós, mas, infelizmente, até que o pai não tivesse um filho legítimo, ele não poderia ser legitimado, porque naquele período também, o primeiro filho é que herdava todo o patrimônio da família, então, era muito importante ter um filho legítimo. muito bem, muito bem, então, vamos lá, a próxima pergunta é da Márcia, Marisa, e até onde essa condição de filhos ilegítimos permaneceram na Itália? Por muito tempo, por muito tempo, em relação à lei, eu não tenho um conhecimento aprofundado, mas, só faço um exemplo para vocês aqui, uma pessoa que vive com outra, como nós, no Brasil, a gente tem esse costume que a gente fala casamento de fato, uma mulher que vive com um homem 20, 30 anos, se eles não se casarem legalmente, no momento da morte do parceiro, mesmo que eles tenham construído um patrimônio juntos, ela não herda absolutamente nada, a não ser que eles tenham feito um testamento, tenham escrito tudo, tenham deixado tudo legalmente por escrito, mas, por exemplo, como todos nós fazemos, a gente vai viver junto com uma pessoa, a gente não planeja o futuro e nem espera que a morte chegue de um dia para o outro, agora com o período de Covid é um pouco diferente, mas, ainda hoje, aqui, a legitimidade do filho, da mulher é muito importante, porque dentro das leis se você não for legalmente casado e você não nascer dentro de um casamento, você não pode ser considerado, você não tem direito a absolutamente nada, faço ainda um exemplo, Leonardo da Vinci teve, a partir dos 20 anos e depois de vários casamentos do pai, ele chegou a ter quase 10 irmãos, no momento que os parentes, o tio, principalmente, que amava Leonardo como filho, porque o pai de Leonardo não vai deixar nada para ele, mas o tio sim, com quem ele teve bastante contato, vai deixar a parte do seu patrimônio, só que todos os filhos vão contestar, vão reclamar que Leonardo, sendo filho ilegítimo, não tinha direito a absolutamente nada, esse vai ser um dos motivos de um período de grande depressão de Leonardo da Vinci, ele volta de Milão, vem para Florença, entra nessa questão, na partilha, os irmãos com que ele não teve contato, obviamente, discutem muito em relação a Leonardo ter que dar alguma coisa que não era direito, não era justo, e ele vai pedir ajuda para o rei Francisco para que intervisse com o Estado Florentino Toscano para que ele recebesse o que ele tinha por direito. Então, essa questão de legitimidade, seja de casamento, seja de paternidade, ainda é muito grande aqui na Itália. as leis continuam sendo leis muitas obsoletas de fundo romano. E ele consegue, Marisa? Sim, ele consegue, consegue, graças ao rei Francisco, justamente. Nossa, que legal. Muito bom, muito bom, obrigado. Então, vamos lá. Temos mais um aqui da Cláudia Carpe. O que você pode dizer sobre a invenção do guardanapo? Temos algumas versões, uma delas é que foi invenção do Leonardo da Vinci. Nós fazemos essas considerações sempre no contexto Itália ou Europa, tá, gente? Porque muitas coisas, lembre-se que nós tivemos civilizações muito antigas, egípcias, da Mesopotâmia, Ocidente, Bizantina, entre outros. Então, a gente não pode afirmar com certeza que foi o Leonardo pela primeira vez que usou um pedaço de tecido como guardanapo. Por exemplo, nós temos também um outro artista importante, um pouquinho anterior a Leonardo da Vinci, que se chama Ghirlandaio, que a invenção do lenço foi atribuída a ele. Tanto que nas pinturas de Ghirlandaio a gente vê várias pessoas com o vestuário, com os trajes daquele período, com o tecido branco amarrado na cintura. Outras pessoas chorando, segurando um lenço na mão, vamos dizer, numa cena de sepultamento, de morte, entre outros. Então, Ghirlandaio já tinha tido a ideia de fazer um lenço. E Ghirlandaio também foi o mestre, o grande mestre de Michelangelo. Então, são mais ou menos do mesmo período de Leonardo da Vinci. Então, quando Leonardo da Vinci realmente chega em Milão e nos banquetes que ele era o mestre cerimonial, até mesmo a invenção dos pratos, ou, vamos dizer, o centro da mesa que é sempre o mais importante, ele, observando que todos comiam com as mãos, limpavam a boca, as mãos nas toalhas ou nas mangas das roupas, ele resolveu fazer um tecido menor para colocar na frente dessas pessoas. Lembre-se que as pessoas não utilizavam, ainda não era a etiqueta, usar o guardanapo dobrado em dois e no colo. Eles jogavam aqui, desse lado, como fosse a nossa toalhinha da academia que a gente está treinando. Só que, naquele momento, eles não entenderam o que era para isso. E dizem que ele até comenta, ele escreve uma carta dizendo, ó, Messier, um amigo dele, bem intencionado, eu fiz um tecido para que essas pessoas se limpassem com esse pequeno tecido, mas eles usaram de bolinha, enrolar e jogar de um lado para o outro, uns colocaram na cabeça, outros deixaram jogar de um lado, mas o único intuito que eu tinha visto, para o único intuito que eu previ, a invenção não foi utilizado, que seria para limpar a boca e as mãos. Mas sim, a invenção do guardanapo é atribuída a Leonardo da Vinci. mas que não foi usado para isso, como quase todas as boas invenções. Quase todas as boas invenções, elas nunca são usadas para a finalidade do que elas são usadas. Sim, até que a pessoa fala, ah, era para isso. E ele sendo um simples servo, vamos dizer assim, ele trabalhava para a corte, ele não podia chegar ali e falar, ó, pessoal, pessoal, deixa eu falar uma coisa, isso aí é para limpar a boca, ele só observava de longe, dizendo, nossa, o que que eu vou fazer? Muito bom, muito bom. Isso fazia parte da adaptabilidade dele também, de não criticar as pessoas por estarem usando a invenção de coisa errada. É isso que faz parte da nossa, na verdade, a etiqueta, a gente sempre fala que não é educação, as boas maneiras não significa que a gente tenha que educar o outro, mas a gente tem que muitas vezes se adaptar à situação, até mesmo quando a gente vê, nos sentamos numa mesa, na mesa posta, muito bem feita, todos nós sabemos que o guardanapo vai no colo ou em algumas situações fica do seu lado esquerdo, mas não é por isso que se uma pessoa não age como nós, que ela vai ser maltratada ou nós vamos olhar com aquela cara de ignorante, isso é a etiqueta, é você respeitar, você aceitar os limites, você não exigir que as pessoas se comportem da mesma maneira que você, essa empatia acredito que seja um fator fundamental na etiqueta. Com certeza, a gente tem a ver com a empatia, compaixão tem a ver com empatia e a empatia não é corrigir as pessoas para que elas, no ambiente de aula sim corrigir as pessoas, mas no ambiente social você jamais corrige alguém porque isso é uma falta de etiqueta muito grande, então a gente tem compaixão e entende qual é a linguagem dela ao se comunicar e tenta estabelecer o rapor, né Marisa? Isso, porque muitas vezes o que faz parte das nossas regrinhas de etiqueta ocidentais nem sempre fazem parte das regras de etiqueta de outros países, uma das coisas que nós podemos citar, visto que eu sou a correspondente japonesa italiana e vivi 14 anos no Japão, no Japão você não pode assuar o nariz em público, é mais educado você ficar ali tirando, puxando um momento que você assuar o nariz em público, você tem que se levantar da mesa, se você estiver numa mesa de reuniões você tem que pedir licença e assuar o seu nariz num banheiro ou num local afastado das outras pessoas, o que pra nós quando a gente vê alguém chupando ali o nariz fala, nossa, que mal educação, acho que vou dar um lencinho pra ele. Exatamente, muito bom, gente, muito bom, Marisa. Então vamos lá, outras perguntas, da Cris Cobeiros, como foi que Leonardo da Vinci ensinou como banqueteiro? Na verdade, os nossos artistas, eles eram grandes gêneros, todos os artistas do início, do primeiro renascimento e em diante, pra se tornarem grandes artistas, eles faziam experiências em várias áreas, ok? então, vou pegar o exemplo de um outro, nós temos um outro artista chamado Benvenuto Celini, ele vai ser um botânico, ele vai ser um chefe, ele vai ser, eles estudavam várias áreas, Leonardo da Vinci ele se torna mestre banqueteiro justamente porque ele vai pra Milão na Corte dos Esforços de Ludovico Moro, mas pra vocês terem uma ideia, quando ele vem pra Florença, vai estudar no ateliê ou na botega do Verróquio, ele vai conhecer Botticelli, Botticelli vai ser um dos melhores amigos dele, mais ou menos, eles têm a mesma idade, Botticelli também amava botânica, eles estudavam botânica juntos e eles, depois que eles trabalhavam nessa botega como assistentes, teve um período até que eles resolveram abrir um restaurante, uma tavera, restaurante é um grande nome, restaurante, ele nasce só no século XIX, eles resolvem fazer algumas experiências na cozinha, só que eu brinco sempre porque lendo algumas biografias, o Leonardo da Vinci era vegetariano, ele nunca comia carne, ele até mesmo citou em vários códigos, em vários estudos de que quem come carne é praticamente o mausoléu dos animais, então, ele comia, ele era muito vegetariano, a única coisa que ele se permitia eram as lumacas, lumacas são os escargos, imagine, imagine no período que as pessoas eram ávidas de carne, principalmente porque os pobres, as pessoas de um nível muito mais inferior, só comiam verduras, eles abrem uma tratoria onde o Leonardo faz lumaca, serve lumaca e verduras em todos os modos, e o Botticelli até eu tive um escritor no historiador que ele escreveu, a gente entende porque esse restaurante, essa tratoria não deu certo, Leonardo servindo escargou, e o Botticelli resolveu fazer um cardápio somente com os desenhos para as pessoas verem o que tinha, qual seria o prato do dia, aí o Leonardo ainda resolveu escrever, só que ele escrevia de trás para frente, quem que entendeu o que estava escrito naquele cardápio, e no final eles abdicaram e resolveram se dedicar somente à arte, mas para dizer, eu não sei quem me perguntou, ele já tinha certa noção de culinária, ele já tinha certa noção de como colocar uma mesa, o que seria melhor colocar na mesa entre outros? A gente tinha abdicatado era a Cris Coveiros, e agora nós temos aqui da Carolina Moreira, bom dia, adoro os conteúdos da EBA, que bom, ficarmos felizes, e ela está perguntando aqui, gostaria que falasse um pouco da Santa Ceia e Mona Lisa de Da Vinci. Então, a Santa Ceia, Leonardo Da Vinci, na verdade, Leonardo Da Vinci vai pintar a Santa Ceia em Milão, quando ele ainda está na corte dos esforços. Dizem que o maior projeto da vida de Leonardo seria o cavalo de bronze, que hoje nós temos um cavalo que foi realizado por uma artista japonesa em base dos desenhos dos esforços que ele deixou na corte dos esforços. Leonardo Da Vinci, ele amava, amava o cavalo, então é muito comum a gente ver a representação de animais, principalmente de cavalos, em todas, em muitos das suas pinturas, das suas obras de arte. Só que esse período, justamente, os esforços do Ludovico Moro, eles vão entrar em guerra. Sendo assim, ao invés de ele dar bronze, o tão almejado bronze para Leonardo fazer o seu bendito cavalo, ele vai usar para fazer balas de canhão. E Leonardo vai protestar muito, vai reclamar, tipo, você tinha prometido. E aí, o Ludovico fala, tá bom, não se preocupe, eu vou te dar o refeitório de uma igreja que se chama Nossa Senhora dos Anjos, para você decorar. E vai ser nesse momento que ele vai realizar a Santa Ceia. Mas a Santa Ceia deve ser bem analisada, porque muitos dizem que ela representa os quatro elementos, ele divide em quatro elementos do universo, como terra, ar, fogo e água. Muitos dizem que os quatro elementos representam também os signos zodiacais, entre outros. ainda, Down Brown vai usar no Código Da Vinci para mostrar que um dos discípulos de Jesus, na verdade, era a Madalena. É bem interessante a descrição dessa obra. Puxa, que legal, Marisa. Obrigado. A Carolina está dizendo, Amando, vamos ter curso de Da Vinci? O que você acha, Marisa? É, isso é com vocês. Eu acho que sim. Sim, nós vamos ter curso de Da Vinci daqui a pouquinho. Com vocês, de dia, os nossos queridos participantes. Se vocês participarem do meu curso, vai ser um prazer. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o curso da Marisa, tá? De Da Vinci para vocês. Então, vamos lá. Mais dúvidas, mais dúvidas. então, Encanto à Távulas está dizendo, eu por cinco anos na convivência era considerada namorada, acho que a gente estava falando sobre a questão da união. Da legitimidade. Desculpa te interromper, Leonardo. A mesma pessoa que me perguntou sobre a última ceia, ela perguntou também sobre a Mona Lisa. Mona Lisa, ela foi, Leonardo da Vinci, ele vai vender a Mona Lisa para o rei Francisco I. Quando ele vai, para vocês terem uma ideia, Leonardo da Vinci começa a pintar a Mona Lisa ou Gioconda. Mona seria senhora Lisa e ela era mulher de um amigo de Leonardo também da cidade de Florença, da região do Chianti, aquela região vinícola. E ele pede, ele era um mercador e muito rico, ele pede para Leonardo representar a esposa dele, a senhora Lisa Gerardini. E Leonardo, no início, ele começa a pintar a Mona Lisa com as expressões dessa jovem. Só que, como eu disse para vocês, Leonardo, eu brinco muito sobre signo, mas a gente sabe que o Ares é assim, tem várias ideias, então, quando eles focam, eles se jogam, eles se dedicam completamente todo o tempo em algo que é importante para eles, mas é muito fácil que eles mudem de ideia de um dia para o outro. E Leonardo era assim, era irrequieto, ou seja, ele tinha muito interesse em uma coisa quando, de repente, ele mudava o foco dele, ele poderia ter chegado quase ali para descobrir ou para criar algo, mas ele abandonava completamente e ia completamente em outra direção. Tanto que Leonardo da Vinci aqui em Florença vai ser considerado aquele que nunca termina nada, porque ele começava, tinha algo mais importante para ele resolver, ele simplesmente mudava de foco e em direção a outra novidade dele, por isso que ele é considerado um gênio em todos os sentidos, na medicina, na arquitetura, na pintura, as pinturas dele às vezes não davam certo porque ele sempre inventava, tivemos uma das pinturas que infelizmente não vingou, vamos dizer assim, que ele resolveu pintar com uma técnica diferente aonde ele colocava fogueiras dentro de um caldeirão assim, na parte de baixo da pintura para que ela secasse dessa forma e no final derreteu tudo, ele ficou hiper decepcionado, abandonou e saiu de Florença. Então, Mona Lisa ele começa a pintar para o cara amigo dele, é um quadro pequeno, eu não sei quem já conhece, eu fiquei decepcionada, só isso, você pensa Mona Lisa é um quadro enorme, ao invés é bem pequenininho e vendo de longe ainda porque você não pode se aproximar muito no Louvre, você acha menor ainda. e ele vai levar consigo essa pintura para onde ele for, sempre igual a baguete, igual a baguete francesa, embaixo do braço, até que ele chega na França e ele finalmente termina, então por isso nós temos tantas discussões em relação à Mona Lisa. Quem é? Ele começou com a Lisa, teve um período que ele teve uma madrasta que ele amava, então ele pode ter representado as feições dessa madrasta, depois ele vai para Milão, quando ele está em Milão, a mãe dele que está para falecer, ela vem passar os três meses, três últimos meses, ela não está bem de saúde, ela resolve ir para a corte dos esforços a passar os três meses com o filho, dizem que naquele momento ele muda o rosto da Mona Lisa de novo para parecer com a mãe, aí quando ele está na França ele sabe que ele não está bem de saúde, ele teve, vamos dizer se é um derrame ou não, mas a mão dele direita paralisa, ele não tem mais movimento, tanto que ele continua escrevendo e fazendo desenhos, pintando com a mão esquerda, então dizem que ele se autorretrata, então a Mona Lisa é algo que até hoje é necessário muito estudo para saber realmente o que Leonardo estava pintando no momento que ele finalizou, mas algo que a gente pode afirmar é que a Mona Lisa foi vendida, Leonardo vende a Mona Lisa para o rei Francisco I, porque nós temos que também falar que Leonardo da Rente inventou tanta coisa, escreveu tanta coisa, passeou por tantas cortes, ele era muito rico, nem todos os artistas tinham um grande poder econômico porque eles só ganhavam se eles trabalhassem, então eles conseguiam ganhar no momento que eles estavam numa corte, que ele tinha, óbvio, ele era o hóspede, um dos hóspedes mais importantes, mas o momento que ele saía da corte, de onde ele arranjaria dinheiro, temos exceções que o Michelangelo que a gente brinca que era considerado o mais pão duro da corte, Michelangelo, todo o dinheirinho dele, eu brinco embaixo do colchão ou não sei aonde, ele não gastava com nada, ele usava roupas velhas, ele não tinha muitos amigos, ele não saía para os banquetes, ele praticamente era introvertido e não fazia questão de ter muitos amigos, desconfiado, aí me perguntam que signo que era o Michelangelo, deixa eu lembrar, era de peixes, era o Leonardo, então ele vivia no mundo dele, mas Leonardo da Vinci, não, gente, ele era social, ele era elegante, além disso, ele vai ditar tantas outras modas, ele inventa o guardanapo, mas ele começa a usar os pulares, cores fortes, calças diferentes, ele também vai ditar a moda em Milão, em muitos sentidos, os trajes para jovens, Leonardo foi, como eu digo sempre para vocês, um estudioso em todas as áreas e insaciável em relação ao conhecimento. Poxa, que legal, legal, muito interessante saber se o Leonardo da Vinci, muito, ele, acho que ele é uma figura que intriga, todo mundo, muito intrigante, vamos aos comentários aqui, então, a Tina, também penso muito na compaixão que temos que ter, muito importante nos colocarmos no lugar do outro, nós estamos falando de empatia, explicações muito boas, estou gostando demais, que bom, obrigado, Cláudia. Obrigada. Neide Chaves, amando tudo, pensar no outro fundamental para ter etiqueta, maravilhosa live, ah, aqui tem uma pergunta sobre a Monalisa, minha filha de 10 anos hoje disse que a Monalisa não tinha sobrancelha. Gente, agora eu tenho que imaginar a Monalisa, não me lembro desse fato, não pode ser? Também, também não sei. Eu vim dizer que ela não foi finalizada, é, eu acho que pelo que você está falando, né Marisa, a Monalisa não era uma obra para ser finalizada, né? Era, era, acredito que a Monalisa foi o modo que Leonardo da Vinci encontrou para representar todos os seus períodos de transição, ou seja, toda a sua evolução até chegar no final da sua vida. Ótimo, ótimo, muito bom, Marisa, muito bom. Então, o que você acha? Vamos falar do seu curso? Ótimo. Então, vamos lá, Marisa, conta um pouquinho para a gente como que vai ser o curso. Então, eu entendi que o curso ele vai ser dado nos dias 13, 20 e 27 de julho, mais uma aula surpresa, é isso? Como é que é isso, Marisa? Conta para a gente. Então, com a Escola Brasileira de Etiqueta nós fizemos outros cursos e no nosso último curso que foi sobre Caterina de Médici, que foi incrível, nós decidimos de fazer a última aula com um tour virtual na cidade de Florença, passando pelos locais onde Caterina viveu, nasceu e ao mesmo tempo por todos, por todos é impossível dizer, mas por vários monumentos que já existiam na cidade de Florença naquele momento. Óbvio que com Leonardo da Vinci a gente também vai passar por vários lugares interessantes, lugares onde ele tinha a tratoria dele ou o lugar onde pela primeira vez ele imaginou a questão do voo dos pássaros que é na Ponte Velha que ele via todos aqueles passarinhos engaiolados e assim por diante. Então, nós vamos fazer um tour ao vivo e virtual. Ótimo, que maravilha. E me fala um pouquinho do conteúdo do curso, né, Marise? Deixa eu colocar aqui rapidamente a página. Então, essas são as aulas, gente, do curso da Marise. Por favor. Nós vamos falar sobre, vamos começar das suas origens, do período, de onde ele nasceu, quanto tempo ele viveu na cidade onde ele nasceu e o que ele já imaginou a criar, a fazer lá. Depois ele vem para Florença, vamos falar sobre algumas invenções relacionadas à cidade de Florença, com o passar do tempo, a ida dele para Milão, ou a ideia, os amigos, a ideia da tratoria, os amigos, os poucos amigos que ele tinha na cidade de Florença e depois vamos fazer o nosso tour virtual. Não vou contar mais que esse vídeo. Desculpa, eu estou brincando. Não, não, perfeito. Então, aqui, é na aula 4, então, que você vai fazer o curso, pelos lugares de Florença, ensinando sobre como que era a vida de Leonardo da Vinci, é isso? É, sim. Desculpa, eu acho que teve um erro de grafia aqui em cima, que a gente está na vida de Caterina de Médici, mas é vida de Leonardo da Vinci, tá, gente? Leonardo da Vinci. É, Leonardo da Vinci, aqui, ó. Vou pedir para nós corrigirem. Sim, 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 não só para falar que o pessoal falou, ué, aqui tem a ver Caterina, apesar que... Não é Caterina de Médici, hein, pessoal? Não, a Caterina de Médici, para vocês terem uma ideia, Leonardo da Vinci nasce em 1452, enquanto Caterina de Médici, ela já nasce em 1519. Ela não vai ter um contato direto com Leonardo da Vinci, mas ela vai saber muito sobre ele, porque o rei Francisco I era um dos grandes fãs de carteirinha, de Caterina, perdão, de Leonardo da Vinci, tanto que ele vai ser quem vai convidar Leonardo da Vinci para ir para a França e dizem em algumas biografias que Leonardo da Vinci morre próprio nos braços do Francisco I. E quem é esse Francisco I? Francisco I vai ser o sogro da Caterina de Médici. Ela se casa com o segundo filho de Francisco I, então rei da França. Interessante. Interessante. Então é isso, gente. Nós vamos... Nós vamos... A Marise, então, ela vai falar na aula 1... Deixa eu trazer de novo aqui, só para a gente falar um pouquinho, né, Marise? Então, na aula 1, a gente vai falar um pouco sobre ele, como começou. Suas origens, sim, aonde ele nasceu, aonde ele viveu, a cidadezinha dele e aonde ficava. Depois a gente, com certeza, vamos juntos com Leonardo da Vinci para a Florença, a botega, o seu aprendizado na botega ou no ateliê de Verróquio, a ideia de fazer uma tratoria, as suas receitas. A gente tem receita de Leonardo da Vinci, hein, gente? Vamos falar também das personagens, as figuras que o cercavam. Uma das principais, realmente, são os Médicos, a família Médicos também foi muito importante para Leonardo da Vinci. Vamos falar não somente das suas pinturas, das suas invenções, ida para Milão, Corte dos Esportes, o seu interesse, não somente como mestre banqueteiro, ele também era praticamente o cineógrafo, cinegrafista, como se fala em português? Gente, me ajuda? Cinegrafista, cinegrafista. O cinegrafista, às vezes, com italiano, cinegrafista, ele fazia, ele apresentava as peças teatrais, para vocês terem uma ideia, na corte do rei Francisco, ele vai fazer praticamente um leão robotizado que se move para apresentar um dos banquetes da corte do rei Francisco. A cenografista, cenografista, eu acho. Me ajudem, me ajudem de vez em quando que eu dou umas mancadinhas com o português. então, e no mundo da moda também, vamos falar, vamos citar mais sobre a última ceia que me perguntaram e também outras pinturas que ele realiza, porque na cidade de Milão, ainda hoje, temos alguns quadros que ele pinta durante o período que ele está com os esforços. Vamos fazer uma análise, infelizmente, enquanto falar sobre Leonardo da Vente, como vocês todas sabem, se aprofundando em todas as áreas, em todos os seus estudos seriam impossíveis, mas a gente vai dar uma pincelada, lembrando-se sempre de falar sobre Leonardo e o mundo da etiqueta, que na Itália nós chamamos de Galateu. Muito bom, muito bom, e fechar com chave de ouro com uma aula externa, visitando, na experiência de ver os locais de Firenze e conectar com a história de Leonardo da Vente. Muito bom, muito bom. Eu vou colocar, então, o link aqui, né, obviamente, da... Ah, já estamos dizendo que já atualizaram a página, tá? Então, agora não está mais Catarina de Médici, tá? Só para deixar... Então, deixa eu só colocar aqui o link da página de vendas, né, onde tem todas as informações sobre o curso da Marise. Enquanto eu procuro aqui, Marise, tem mais perguntas aqui para você, eu acho. Leonardo era religioso. Isso, boa. Para você ter uma ideia, a maior parte dos artistas, eles não eram religiosos. Aliás, eles tinham um grande conflito com a igreja, principalmente porque eram os papas que comissionavam, ou seja, faziam os pedidos das pinturas, entre outros. O próprio italiano, de um modo geral, eles não são muito religiosos até o dia de hoje, porque eles sabiam que, primeiro, para você... Vou voltar um pouquinho. Antigamente, nas famílias importantes, o primeiro filho era destinado a herdar tudo e assumir o lugar do pai. O segundo, geralmente, ia para o clero, porque era muito importante você ter um filho que fosse um cardeal e, se Deus, quisesse um papa. Mulheres até 14 anos, se não casassem, elas iam para a igreja. E até melhor ainda que elas iam para o convento, porque, assim, o pai não precisava pagar o dote. A maior preocupação sempre era não dividir o patrimônio da família. Então, muitos dos membros do clero não eram por vocação. E, como você sabe, muitas já devem ter visto filmes, vamos até citar o do Papa Bordia, o no incesto, com festas, entre outros, que a igreja não era aquilo que hoje nós conhecemos. Então, esses artistas, muito deles, eles não andavam muito de acordo com a igreja. Tivemos um período que foi justamente na cidade de Florença com um frade que se chama Sabonarola, ele tinha um modo de dar os seus sermões que ele vai envolver muitos dos artistas daquele momento, inclusive Botticelli. Botticelli vai se tornar um seguidor fervoroso desse frei, o frade de Sabonarola, e depois que ele morre ele até muda o estilo da pintura dele, de pintura neoplatônica, beleza, nudeza, ele vai pintar de uma forma mais escura, mas só um dia, porque ele vai relacionar tudo com o sermão do Sabonarola. E muitos artistas nesse período também vão começar a cobrir todos os nus que eles veem pela frente. Não estou falando do período de Michelangelo lá na Capela Sistina, mas até mesmo em Florença eles vão começar a ser mais recatados, mas os artistas de modo geral eles não tinham uma boa relação com a igreja ou com a religião. Muito bom, muito bom. Então estamos tendo comentários aqui de parabéns pelo conteúdo, pelo conhecimento. É cenógrafo mesmo, então. É, obrigada, gente. Então agradecendo pela Márcia, agradecendo pela palhinha, entre aspas, ou seja, muito conhecimento, muito conteúdo, né, Márcia? Diciane, parabéns, excelente conteúdo, aprendendo muito. E a Carolina dizendo que amou e que você é demais. Ela falou que você é você. Ai, obrigada, obrigada. Muito bom, gente. Então, Marise, olha, muito obrigado, tá, pela participação, acho que por ter dado aqui esse conteúdo, né, aqui para as nossas alunas, para as nossas espectadoras, vamos chamar assim. Sempre um prazer. E a Marise, então, ela é a nossa professora associada, né, então qualquer coisa, qualquer tema relacionado à história, relacionado à Itália, relacionado ao Japão, né, Marise? A gente vai continuar trabalhando para trazer esse tema mais perto de todo mundo, tá? Então, quem quiser saber mais, obviamente, sobre o curso, né, que vai ter, tá aqui o link, já coloquei aqui no YouTube, nos comentários, tá? Claro, vocês podem também entrar em contato com o WhatsApp da escola, né, que é aquele mesmo, 94206-5258-DDD11, né, aqui de São Paulo, que está um frio, que estava a 7 graus quando eu comecei, quando eu comecei a live, agora está a 10, eu já estou começando a ficar com calor aqui. Aqui temos 28 graus. Puxa, que chato. Está quente, hein? É, com certeza, muito bom. Que bom, gente, então, olha, muito obrigado, Marise, pelo seu tempo, né, pela aula, e obrigado a todos por terem assistido, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Desejo uma excelente semana a todos, tá bom? E na próxima, provavelmente, a Patrícia estará nessa, não eu, então estou eu, nessa próxima live a Patrícia estará, tenho certeza disso. Alguém perguntou alguma coisa sobre etiqueta do, sobre etiqueta do Japão? Eu não, eu não vi, Marise, mas se quiser falar um pouquinho. Não, 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 nenhum problema. Nós, nós vamos dar algumas aulas também sobre etiqueta do Japão, a Patrícia já tinha me perguntado para fazer algumas comparações em relação à etiqueta ocidental e oriental. Obviamente, eu vou me concentrar mais na oriental, que seria a etiqueta japonesa, que, na verdade, são muito cerimoniais, né? A gente já pode começar falando da cerimônia do T e muita tradição envolvida. Mas, foi ótimo estar com vocês. Tá bom, muito obrigado, então, Marise. Então, um beijo a todas e uma ótima semana. Quero vocês no curso, hein?